Falta uma semana e muita gente ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda. Até o final da manhã desta segunda-feira, cerca de 16 milhões de contribuintes já haviam entregue a declaração. A estimativa é que um total de 28 milhões e 800 mil pessoas façam a entrega dentro do período estipulado. E a Receita Federal alerta que em perder o prazo pode ter que pagar multa de no mínimo 165 reais e 74 centavos. Mas que pode chegar até 20% do imposto devido. O supervisor do Imposto de Renda da Receita diz que o sistema está preparado para receber um volume maior de declarações na reta final. E a orientação para quem ainda não entregou é começar a fazer o quanto antes. Nesse momento a gente tem a dizer para o contribuinte não deixar para a última hora, para fazer a declaração o quanto antes. Inclusive para ter tempo de esclarecer dúvidas se surgirem documentos que ele possa não estar encontrando. Então é importante que ele faça tudo isso antes da última hora. Tem obrigação de declarar o Imposto de Renda quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em 2017. Ou teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte de mais de R$ 40 mil. Também deve declarar quem teve ganho de capital ou operações em Bolsas de Valores. Produtores rurais com renda bruta de mais de R$ 142.798,50. E quem tem bens no valor de mais de R$ 300 mil. Muita gente já está de olho na restituição. É o caso dessa jornalista que se antecipou na hora de declarar e já sabe o que vai fazer com o dinheiro. Pagar as contas. Volta e meia acaba atrasando uma conta ou outra, então ajuda na organização. A restituição é um direito de quem pagou mais imposto durante o ano do que o devido. Ou teve muitas deduções com dependentes, despesas médicas ou educação, por exemplo. A restituição será em sete lotes, começando o primeiro em 15 de junho. E tradicionalmente tem prioridade os idosos acima de 60 anos, mais os deficientes físicos, os portadores de moléstia grave. E a partir desse ano também os professores terão prioridade no recebimento. Os demais recebem de acordo com a data de entrega da declaração. Então quem entregou primeiro, recebe primeiro.